Rádio Gazeta News, voltamos, estamos no ar, estamos no ar também na página do Facebook ao vivo e a cores pra vocês, estou aqui com as minhas queridas convidadas, ao meu lado Tati Piancastelli, Tati tudo bom? Tudo certo, ao lado a mama, aí está a Patrícia, o seu sobrenome é Heidrich, 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 Patrícia, tudo bom Patrícia? Tudo, boa tarde, imagina, boa tarde minhas queridas, estamos aqui agora reunidas porque é o seguinte gente, a gente estava conversando, estava conversando com a Patrícia há muito tempo, estava conversando aqui com a Tati, para vocês verem que ela é uma menina bonita, linda, maravilhosa, pois é, e a gente falando que realmente, vou abaixar aqui o som, que realmente ela faz muita coisa, ela faz e acontece, não é isso? Chope, é. Ela chega comandando tudo aqui, você pensa que tudo quem comandou, não, pode deixar que eu falo, já chegou assim, como é que é Patrícia? Patrícia. Você vai entrar para quê? Ela já chega, mas enfim gente, ela é, logicamente a gente está falando de, da, da, da Tati, que é, a gente colocou até aí no título da nossa live, é a primeira pessoa, né, com síndrome de dar uma, escrever e protagonizar uma peça de teatro profissional, isso mesmo, eu vi o seu espetáculo é Menina dos Meus Olhos, que foi apresentado em Nova Iorque, não é isso mesmo, é, foi também no, no, foi no 30º Festival Internacional de Teatro Hispânico de Miami, foi aqui também, e foi na Unicef, na ONU, é isso mesmo, olha isso, que bacana, e ela também inspirou lá o famoso, o famoso Maurício de Souza também, não é isso? Olha que bacana, conheceu ele todo, né? Já conheci como pequenininho, na minha idade. Olha que graça, Bia, gente, olha isso, é, tá pensando que ela tá na estrada, ó, faz tempo, né? E também, né, fez aí campanha também, campanha publicitária, e apresenta o programa Ser Diferente no YouTube, tem lá o programa, não é isso? É, é, é o meu canal, tem o programa Ser Diferente. Programa Ser Diferente, isso aí mesmo, é. E, bom, gente, tem várias edições, já rodou o mundo com esse programa, hein? Nossa, na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz, 1 a 10, amanhã no Brasil, foi a primeira pauta que eu fiz. Como eu recebendo o Fernando, ele foi transferido para lá, para o Fernando, que eu fui também. Que coisa, gente, eu vou, olha isso. E, e, e mais, é, e ela fica ministrando palestra também, né, por aí, por vários lugares também, não é isso? Uhum. Eu já vi, eu vi lá, ó, eu assisti, lógico, eu assisti, gente, já lá no YouTube Ser Diferente, ela é competentíssima, porque o que ela faz, olha que eu vejo poucos fazeados, porque ela entra lá, gente, eu vi aquele, teve uma que você fez lá do, do Cake Boss, lá, né? Ah, Cake Boss, adoro Cake Boss. Nossa. Mas no lado. Eu vi, eu não sabia que era daquele jeito, aquela fila enorme, foi no seu canal lá do seu, eu, apresentadora fantástica, ela foi lá, falou com as pessoas, eu achei aquilo maravilhoso. Aliás, como é que é isso? Vamos falar um pouquinho de Tati aqui, que eu tô curiosíssima, porque a Patrícia, desde pequena, é isso aí? Ela, porque ela olha tanto de coisa que ela faz. Eu quero e eu vou. É? Mas desde pequena foi assim, o personagem, eu quero e eu vou? Eu quero e eu vou, eu nunca volto atrás. Mas se magoar alguém, aí eu volto atrás. Ah, que sim, claro, né? Magoar não é mais legal, né? Mas magoar a pessoa não é legal. Mas como é que, lógico que não, mas sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. E aí, desde pequena, ela sempre foi assim, com essa personalidade forte, vai, faz. É a personalidade dela e eu acho que é o papel que os pais têm, independente do filho ter ou não síndrome de Down, quer que seja, é dar oportunidade pra esse protagonismo, né, da pessoa. Então, abrir as portas, abrir as portas pra que ela pudesse acreditar que ela é capaz. Acho que isso é fundamental, né? A autoestima é fundamental pra qualquer ser humano. E hoje você quer mostrar, né? Você quer, é... Você quer mostrar que existe espaço pra pessoas portadoras de síndrome de Down, como profissionais, qualquer outro profissional, é isso? Sim, eu quero mostrar um lado de que tem a autoestima, que com o bebê criança é uma coisa, né, mas lá de que foi a ver pela mãe ou outras pessoas, a partir de 21 anos que nós estamos no Brasil, e a partir de adulto, e é bem diferente, pra ter a autoestima, isso mesmo, né? Tentas coisas. E você acha que isso é bem difícil, né, hoje? As pessoas não respeitam, ou melhorou, vamos dizer assim. Olha, eu não sei a contada no Brasil. É, até, é difícil, porque você, no Brasil, você mais que visita, você mora aqui, né, agora, né? Miami. Tá morando em Miami. Apesar de ter rodado aí pra caramba, né, vamos combinar, né, que você rodou, vai pra toda hora, ela tá em Nova Iorque, ela tá também se metendo em cada lugar do mundo por causa do programa, mas vai pro Brasil também. Eu vou. E tem muitos seguidores seus lá, não? Tenho mais tantos seguidores, mas quiserem me seguir, tô com o Tati P. Castelli. Isso, Tati P. Castelli? Tati, com T-A-T-H-I. Tati Pian Castelli. Aliás, tem o site dela, tatipiancastelli.com, que é maravilhoso, você tem um monte de informação lá, você pode tirar lá, né? Claro que você deve receber um monte de mensagens, né? E o Facebook também, eu tenho a minha página também, que é a Tati Pian Castelli. Tati Pian Castelli, eu no meu perfil. Legal. A Tati chama mesmo. E me fala assim, quais são as mensagens que você recebe, assim, do pessoal, assim, que se inspira em você, vamos dizer assim? Tem uma mensagem muito bonita, tem várias mensagens, que na verdade eu levanto cedo. Eu vou com a academia todas as manhãs. Gente, eu não faço isso. Não dou, também não dá. Eu faço. Cedo. Não, porque tem que acordar, quer dizer, cedo a gente acorda pra trabalhar, mas tem gente que acorda mais cedo pra ir pra academia, é isso que você faz? Eu faço. Mas tem hora que eu vou, cedo eu vou. Assim, é ver que eu passo, porque mesmo eu vou. Tá certo. Porque a última vez que eu perdi cedo, foi 12, 13 quilos que eu consegui perder. E eu começo com essa mensagem, pra ler, pra responder, essas coisas. Claro, claro. Daí você volta pra casa, você responde aos seus, aos seus pessoal que escreveu. Tem muitos, vamos dizer assim, pais, né, de crianças que te seguem, que... Tem, bastante. É, que se inspiram, enfim, que, né, então assim, porque de repente vendo você, né, se, vamos dizer assim, se diferenciando, né, se destacando, tanto assim na mídia como profissionalmente, deve ser uma coisa bem bacana, deve deixar assim os pais dessas crianças bem mais animadas, não é? É, eu vejo também, ela às vezes me mostra, é... Eu fico emocionada às vezes de ler o que as mães falam, né, Tati? Tem umas que deixam, inclusive, a Tati replicar, né, escreve num particular. E eu acho muito bacana que tá vindo aí uma geração de famílias, né, pais e mães que estão realmente apoiando, que estão trabalhando também contra a invisibilidade, que é uma questão muito delicada, né, muitas vezes a pessoa com deficiência, qualquer pessoa, qualquer minoria, né, tem muita dificuldade de ser vista como pessoa, como cidadão, com seus direitos. Então, bacana as redes sociais hoje, tá permitindo esse movimento, né, as famílias estão dizendo, ei, nós estamos aqui, nós existimos. Então, a Tati recebe muito, eu vejo muito, ela às vezes compartilha, é, essa, ah, se minha filha for que nem você, eu tô muito feliz, né, é, é legal. É, a Nila Costa, né, que eu não entendo como tá, eu sou a Dinda, minha filha, tô muito fofa. A Nila Costa foi igual, é. E foi assim, eu compor essas mensagens que eu queria, que eu queria me conhecer, conhecer ela. Gente, é que ela tá falando da Nila Costa, uma fotógrafa maravilhosa, que a Tati também teve uma exposição Inside Out, tirou umas fotos. Eu também, foi uma coisa, é. Foi assim, eu fiquei impressionada, mas eu vou mostrar pra vocês, eu tenho aqui, eu vou mostrar uma das fotos que ela teve nessa Nila Costa. Maravilhosa, enfim. E você tava falando das famílias, então, a gente, a gente escuta, né, enfim, a gente, a evolução, né, dessa, dessa, da inclusão, né, das crianças, principalmente, né, com síndrome de Down na escola, mas antes, até antes disso, acho que a família, né, começa aí o suporte, o principal suporte é a família, né. Não tem dúvida, né, a família é o primeiro, né, o primeiro contato. Tem que entender e respeitar mais, né, começa daí, né. Eu tenho, eu tenho uma percepção assim, que quando a gente fala da responsabilidade da família, a gente tem que lembrar que a família é um fruto social também. Claro. O seu preconceito tem que acabar, a gente tem que, a gente tem que demolir esse sentimento, porque a pessoa é um ser social, antes dela ser mãe, antes dela ser pai, então ela ela carrega isso, né, aí quando acontece dentro da família, ela vai fazer um trabalho para desconstruir, etc. Mas o ideal é que a sociedade realmente comece a se modificar como um movimento, né, não tem mais espaço para nenhum tipo de preconceito, entende? A gente tem que, a gente tem que entender isso. E se não há o preconceito na sociedade, a família não vai ser preconceituosa. Mas nós estamos nesse caminho hoje... Você acha que o mundo está evoluindo nesse sentido, né? Eu tenho muita crença que vai chegar um dia que a gente não vai precisar estar falando disso. É, não estamos longe de estar o ideal, mas melhorou sim, a Tati tem, tem, não vou dizer a idade dela, que não é elegante, mas a trajetória, porque daí eu vou ter um problema comigo também. Não é elegante, mas eu faço, hein, eu tenho 33 anos, vou fazer 34, fica 14 de julho. Então... Nossa, está perto, inclusive. Já me abro, já. Inclusive, está perto, vai ter festa. Está perto, já tem junto. Gente, 33, para, né? Então mudou, mudou sim, mudou bastante, era mais complicado. A gente entende que a desinformação é a primeira barreira, então o trabalho que a gente faz dentro da ONG que a gente criou, o Instituto Meta Social, primeiro foi realmente desmistificar a informar, porque o preconceito vem da desinformação, então está melhorando, hoje as famílias estão mais fortes para lidar com isso, estão realmente trabalhando junto, sempre foi, né, a família sempre foi o primeiro núcleo, né, mas assim, a sociedade está diferente, a família vai ficar diferente, o mundo vai ficar melhor, melhor para todo mundo. Não é melhor para a pessoa com deficiência, porque é uma relação de ganha-ganha, né, aceitar o mundo diverso é uma relação que todos ganham, né, porque igual é muito, seria muito, nossa senhora, monótono, né, todo mundo igualzinho. Mas você acha, assim, então a gente está vendo essa evolução, você tem, assim, o país mais que, que mais inclusivo, né, vamos dizer assim, seria, você acha, qual é o país que você realmente, ó, esse aqui é mais inclusivo, dá para, em termos de inclusão social, vamos dizer, né? São duas questões, existe a questão da dignidade e existe a questão da inclusão, então se nós fomos pensar em dignidade, aí vamos falar de acessibilidade, de acesso, etc., os países, lógico, os Estados Unidos, países da Europa, eles estão muito à frente do Brasil, mas se nós falamos de inclusão de verdade, que a inclusão é todo mundo junto e misturado, o Brasil é destaque nisso. É mesmo, é menos preconceituoso do ponto de vista de leis, de leis, leis que protegem, leis que realmente proíbem você, digamos, separar, então a escola no Brasil, é, porque foram feitas também, teve lá algumas mudanças, né, também nessas leis que foram substanciais nessa parte de exclusão, sem dúvida, hoje é proibido, uma escola não pode negar uma vaga, jamais, não faça isso, que não é legal. As empresas, as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar um percentual de pessoas com deficiência, então a gente tem uma estrutura, está faltando a prática, mas a gente está mais no caminho do ponto de vista de leis. No trabalho aqui nos Estados Unidos, não é lei, mas aí de novo mistura um pouco com a questão da dignidade, então aqui se emprega muito mais pessoas com deficiência do que no Brasil, ainda que não seja obrigatório. Ah, ok. Mas aquela coisa, aqui as salas são separadas, né, ou escolas separadas no Brasil, a gente está à frente nesse processo de inclusão escolar. Você estudou aqui ou no Brasil, Tati? Na verdade, eu comecei comigo no Brasil, eu fui no Brasil. No Brasil. Aqui eu estudei autônomo na frente nas câmeras. Eu vejo um... como é que fala? Um estudo... É vídeo? É o curso online, não é isso? Não, não é online. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, sim, fez os cursos. É oficinas. Ah, tá, oficinas e cursos curtos. Mas teatro você fez onde? No Brasil? Sim, também fez. Tem vários pais que eu já fiz. Porque, gente, é uma atriz. Vocês estão falando... É, mas claro, aqui, ó, vou até colocar aqui a peça... ... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto